Quando um homem é promovido, um juiz é promovido, ele comemora, chega em casa com a sua garrafa de vinho e comemorando. Quando a mulher é promovida, ela agradece e diz, olha, eu vou ter que conversar lá em casa, porque eu tenho um filho, se eu tiver que ir para uma comarca, digamos uma juíza federal que esteja em Belo Horizonte, se ela vai para o Amapá, agora não que é um outro tribunal, mas uma que esteja na Bahia, se for promovida para o Amapá, como é que ela faz com os filhos? Quer dizer, ela precisa de primeiro resolver a questão dos cuidados, dos afetos dela, para dizer se ela aceita. Um homem não precisa disso, um juiz não precisa disso. Então, nenhuma dúvida que na minha profissão, como a maior parte das mulheres que trabalham da minha geração, estou dizendo, que não tinha nem estrutura, você tinha uma funcionária em casa para te ajudar, para você trabalhar fora, qualquer que fosse a profissão, ou você tinha uma limitação profissional realmente. E tem a cabeça de um homem da minha geração, de 70 anos, de 60 anos que seja, ele vai sempre pensar assim, você não para em casa. A mulher não faz esse tipo de cobrança. Eu estou viajando por causa da profissão. Eu entrei numa profissão que se eu, realmente, se eu tivesse uma vida familiar, eu não digo que é impossível, não sei o que é impossível, mas é difícil.